Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha e Cultura. Hoje quero conversar com você um pouquinho sobre a moca, a famosa cafeteira italiana. E o que eu quero passar para você não é nem como preparar o café na moca, porque é bem simples preparar o café na ela. Na verdade, eu quero passar uma dica que eu aprendi com uma nona italiana. E a primeira coisa é que eu quero apresentar a moca para quem não conhece. Essa cafeteira é composta de duas partes aqui embaixo. É colocado a água e aqui o filtro onde é colocado o café. E a água sobe por aqui e o cafezinho fica aqui dentro. Ela foi inventada pelo Sr. Bialet, que leva a marca com o nome dele, mas hoje em dia existem várias outras marcas. Mas vou deixar a história do Sr. Bialet aqui embaixo no vídeo. O café na moca é feito, na verdade, ao contrário do nosso famoso café coado brasileiro maravilhoso. O nosso café coado é colocado o pó e a água e o café passa aqui embaixo. A cafeteira italiana, a moca, é o contrário. A água, ela está aqui embaixo, ela vai ferver, passar pelo pozinho de café e subir aqui em cima. Então é o processo inverso do nosso café coado. Por isso que é tão gostoso e tão amado pela gente. E a diquinha que eu quero passar, que a nona italiana passou, é que quando vocês forem lavar a sua moca, lavem normalmente a parte de baixo, a parte de dentro, o filtro com bucha e sabão. Mas esta parte de cima aqui, ó, Esse é o segredinho. Estão vendo essas manchinhas marrons aqui? Não são sujeiro, são os óleos do café. Isso vai deixando o seu café cada vez mais gostoso. Então, quando você for lavar a sua moca, nunca passe bucha com detergente para tirar esse marronzinho do café. Isso que vai deixar o seu café cada vez mais especial. E a mesma dica para quem prepara o café coado. Nunca lave o paninho, se você faz com pano, ou o filtro de papel, que hoje em dia tem uns reutilizáveis. Nunca passe água com sabão para lavar ele. Lave só com água e deixe secar bem para estar reutilizando. Então, é a mesma dica para a moca. Só passe uma aguinha, lave bem, deixe secar bem para estar guardando e usar de novo. E o legal de passar essa dica à frente, é que nem todas as cafeteiras vêm com essa instrução. Essa aqui veio, escrito, para preparar de dois a três cafés e ser descartado, justamente para começar a formar essa camadinha dos óleos do café. E depois dessa dica preciosa da nona, vamos preparar um cafezinho na moca. Aqui já quero deixar mais uma dica. Todas têm esse respiro. Nunca ultrapasse a água desse respiro, tá? Essa minha é de seis xícaras. Existem de vários tamanhos. Aqui, colocaremos o pó. Outra dica. Nunca coloque o pó e aperte. Às vezes eu vejo pessoas apertando aqui. Porque é o mesmo princípio do café coado. Deixa ele soltinho, porque o café vai passar melhor e vai ficar um café mais gostoso. Então, é isso. Encherei de água até aqui, colocarei o pozinho e rosquei a parte de cima e vamos ao fogo. E minha moca já está aqui ao fogo. E a última diquinha. Nunca prepare café na sua moca no fogo alto. Sempre no fogo médio pra baixo. Daqui a pouco volto pra mostrar o cafezinho saindo ali. E agora começou a subir o cafezinho aqui, ó. Maravilha. Agora, vou fechar de volta e esperar fazer o barulhinho para ver se terminou o cafezinho. Quando você começa a ouvir esse barulhinho de borbulhando, abre a tampinha e confere. Se não estiver mais saindo o café, está pronto o seu cafezinho na moca. E então, só servir o seu delicioso café na moca. E então, só servir o café na moca.